salve salve pessoal para quem não me conhece meu nome é Maicon para quem me conhece meu nome é Maicon também e hoje eu vou te mostrar como chegar na praia de Cana Jure que fica aqui entre Jurerê Internacional e Canas Vieiras agora a gente tá partindo aqui ó de Jurerê essa aqui é a belíssima praia de Jurerê Internacional joga aí no teu Google Maps Cana Jure que não tem E o teu GPS vai jogar em alguma das ruas e ali tu deixa o teu carro acha um local correto estaciona acessa a praia e aqui a gente vai iniciar um caminho à direita dela e vamos até Cana Jureê bora ali que é rapidinho que tem diversas praias no meio do caminho logo que a gente atravessa a primeira trilha já temos uma mini prainha mas a gente continua para acessar as outras bora que é rapidinho a gente já chega lá E chegamos a belíssima praia de Cana Jureê onde temos esses coqueiros lindos aqui de Floripa e na verdade tem mais essa aqui é a primeira a rumo até Cana Jureê tem mais três prainhas essa é praia de Cana Jureê depois a gente tem a prainha de Cana Jureê depois a gente tem a praia da nega e depois a gente chega na praia de Cana Jureê e é isso aí extremamente fácil o acesso o local é lindo demais quando virem cuidem preservem e façam um bom proveito na natureza que a gente tem que cuidar da minha casa dela que ela é de todos e agora vamos tomar um banho de mar que aqui pede aqui é Mar Calma a Bahia Norte águas mais quente então vou aproveitar ali a frente ó ilha de Xavier não francês errei ilha de francês já tive lá muito linda agora vamos tomar banho é a próxima pessoal se cuidar